Diário de Santa Faustina A misericórdia divina na minha alma Meus queridos irmãos e irmãs, hoje vamos meditar o parágrafo 181 Do Diário da Divina Misericórdia Assim nos fala Santa Faustina Hoje estava limpando o quarto de uma das irmãs Apesar de me esforçar por limpá-lo com o maior cuidado Ela, durante todo o tempo da limpeza, andava atrás de mim e dizia Olhe que aqui está um pozinho Ali uma pequena mancha no assoalho A cada indicação sua, limpava até dez vezes a mesma coisa Só para satisfazê-la Não é o trabalho que cansa Mas esses resmungos e excessivas exigências Não lhe foi suficiente todo aquele meu martírio do dia inteiro Mas ainda foi se queixar a mestra Olhe, Madre, que irmã incompetente Que nem sabe fazer as coisas depressa No dia seguinte Fui executar o mesmo trabalho Sem uma palavra de explicação Quando começou a me incomodar Pensei comigo Jesus A gente pode ser Marte mesmo em silêncio Pois não é o trabalho que tira as forças Mas esta tortura Rezemos Ó sangue e água Que jorraste do coração de Jesus Como fonte de misericórdia para nós Eu confio em vós Ó sangue e água Que jorraste do coração de Jesus Como fonte de misericórdia para nós Eu confio em vós Ó sangue e água Que jorraste do coração de Jesus Como fonte de misericórdia para nós Eu confio em vós Santa Faustina Rogai por nós Que jorraste do coração de Jesus 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 Que jorraste do coração de Jesus